Então pessoal, o que vamos fazer hoje aqui? Vamos instalar aqui ó, aqui tem uma fonte de 12 volts, aqui eu tenho uma fita de LED, aqui ele é um branco quente, certo? E vai ser instalado aqui ó, em cima deste quadra-roupa. Que diacho é isso, o que você inventou? Aqui precisava de uma luz ambiente, porém aqui não tem sanca, não tem forro de gesso, né? Então eu pensei nessa ideia de uma fita de LED por cima desse guarda-roupa, né? Eu já vi no local, em cima de uma estante, eu gostei muito, então acho que vai ficar legal em cima do guarda-roupa aqui também, beleza? Então vamos fazer a instalação aqui, vocês aí vão acompanhar aí, nossa instalação. A bola aqui tem 5 metros de fita, beleza? É isso aí, vamos lá, vamos começar a instalação. Então pessoal, tô aqui em cima do armário aqui, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô esticando essa fita aqui, sem tirar a cola, eu sei que eu quero que ela suba ali, pela cortina, vai passando aqui em cima, ó, não tô definindo ainda até onde ela vai, então não tirei a cola ainda, depois eu vou tirar a cola, vou vir tirando a cola, pra definir certinho onde ela vai ficar colando no local que ela vai ficar. Primeiro eu tô esticando pra definir o local exato, né? Pra não estragar a cola antes. Então aqui pessoal, já defini, ó, eu vou colocar até o final só desse, desse, desse acabamento aqui do guarda-roupa ali, e vou deixar a sobra todinha ali no início mesmo, onde vai tá a ligação. Depois eu vou mostrar pra vocês também sobre a ligação que já está feita, que eu já fiz anteriormente, beleza? Então acompanha o time-lapse aí. Então aqui, ó, já tá colocado aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem no time-lapse, mas depois que eu vou soltar aqui, realmente essa cola, pra pegar às vezes alguns tipos de madeira, madeira quando tá bruta assim, ó, quando não tá com acabamento igual aqui, é mais difícil mesmo, tá? Mas como aqui ela não tá colada ao contrário, ela vai ficar apoiada, então tá de boa. Depois a fita vai, ela dá uma esquentada, né, quando ficar um tempo ligado, né, se você deixar muito tempo ligado, ela vai dar uma esquentadinha, a cola acaba meio que derretendo, pegando melhor aqui, tá? Depois que ela esquenta, a cola acaba pegando melhor, tá? Se ela tivesse ao contrário, assim, né, de ponto cabeceira, não é um problema. Agora eu vou tentar descolar aqui do lado. Tchau, tchau, tchau. Então aqui, pessoal, ó, já tá funcionando, tá na veia técnica final, aqui eu liguei a fonte, só que não tem diferença que aqui, aqui não é uma tomada comum, se eu ligar numa tomada comum, liga padrão, 127 ou 220, essa fonte é bivolt automático, funciona, só que eu tenho que vir aqui e desligar. O que que eu fiz aqui? Aqui também não tinha tomada nessa parte aqui, de vez em quando eu preciso de tomada aqui, então eu vou ter uma tomada dupla aqui, e essa tomada simples aqui. Aqui ainda deriva pra um outro, uma outra tomada aqui do outro lado aqui. Então eu trouxe toda essa afiação por aqui, ó, pelos cantinhos, trazendo uma tomada, e aqui uma tomada, o neutro, eu aproveitei da tomada aqui já, e a fase aqui é um retorno de um interruptor, que tá do lado da cama, que eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, aqui, ó, bem do ladinho da cama, ó, eu tenho aqui, ó, uma tomada, né, que até fica um estabilizador ligado aqui, com os carregadores do celular, do smartwatch, tudo, e o interruptor. Então eu levei a fase, o neutro e um retorno desse interruptor aqui. Então a fase alimenta o interruptor, e vai um retorno. O neutro já tá sendo usado na tomada lá, uma outra fase direta também pra tomada. O neutro eu aproveito também pra aquela tomadinha da fita de LED. E mais o retorno de fase aqui, vindo desse interruptor. Então por aqui eu ligo e desligo a fita. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó, onde eu tô, ó, vou, desliguei o interruptor e ligou a fita. Liguei o interruptor, a fita liga, beleza? Então é isso aí. Foi dessa forma que eu fiz a instalação aqui. É... Pode ser feito de várias formas, né? Tipo, dá pra fazer até com o computador paralelo, do lado da cama. Dá pra você colocar um automatizador da Alexa também, né, pra... Um... Um sonoff, né, pra você comandar com a Alexa. Um interruptor inteligente já pronto também, da AGL, por exemplo. Tem várias possibilidades. Beleza? Aqui, ó, ela é acesa. Aqui em cima do guarda-roupa, ó. Como é que fica? Aqui eu fechei a cortina pra vocês terem uma ideia. Como vai ficar à noite, certo? Aqui tá de dia. Presta desculpa pelos barulhos que eu vi aqui. É bem movimentada. Eu tenho bastante carro, moto, principalmente, Fazendo barulho. Então, tá aí, ó. Feito de LED. Então, depois eu vou voltar No próximo take. E mostro pra vocês como ficou à noite, beleza? Aí, pessoal. Como é que ficou o resultado agora à noite, ó. Bacana. Ali lá... Na parede, aqui, no teto. Essa luz indireta ficou muito legal. Certo? Você pode fazer também no por aí. Aplicar em outros tipos de móveis altos, né? Tu fica com bacana. Isso aí vai da sua imaginação, né? No quarto, na sala, em diversos locais, né? Você pode aplicar isso aí. Eu gostei do resultado. Falou, pessoal. Você gostou do vídeo aí? Se foi útil aí. Se eu ajudei. Se você gostou da ideia, Se inscreve no canal aí. Deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo aí. Comenta aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho